E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte, no vídeo anterior do Leon aqui no Controle 2, ele me desafiou a passar dessa fase dele. Eu nunca vi nada da fase, mas o nome não me agrada. Trollandia. Que bom, que ótimo. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de fase troll, né? Que bom, cara. Adorei já, velho. Ok, beleza. Eu não sei se era pra eu ter descido. Não, não era. Nossa, Leon, que fase justa, mano. Poxa, parabéns, velho. Como que passa disso, velho? Será que eu fiz do jeito mais fácil? Cara, como eu passei disso da primeira vez, eu posso tentar fazer ele cair ali? Posso. A gente corre pra cá. Eu acho que eu preciso do casco. Já sei o que eu vou tentar. Oh, meu Deus. O problema é, com o bloco escondido, se tiver, onde que ele tá, tá ligado? Se fosse uma fase de alguém qualquer, eu já teria parado, porque eu odeio fase troll. Eu vou jogar fora essa porcaria. Otário. É, já era. Mano, deve ter alguma coisa ali em cima. O problema é, eu não sei chegar ali em cima. Lixo. Leon, sua fase é um lixo, tá? Eu só queria te avisar isso. Ahn... Deixe-me ver... Porcaria. Se for bloco escondido, velho, que é a tática mais barata de todas, Leon, isso é um ridículo. Não. Porque eu preciso pular mais alto pelo visto, né, do que eu tô pulando. O Leon me disse que passou uma hora tentando passar da própria fase que ele fez, que ele sabe como passar. Não, que ridículo. Que ridículo. Que ridículo. Por enquanto eu dou uma nota zero, tá ligado? Eu quero ver o que tem ali, mas não deve ser por ali, tá ligado? Por enquanto tá uma nota zero de cem, Leon. Parabéns. Beleza, vamos de novo. Talvez eu tenha que levar essa porcaria dessa tartaruga, então só pra garantir. Aí, vamos ver. É capaz de não ser aqui, tá ligado? Ué! Ah, sua fase continua bem ridícula, Leon. Aí. Ok. Tudo que eu odeio numa fase de Mario, tá ligado? Todas essas trollagens estão aqui. Eu passei a gostar menos de você, Leon. Beleza. Eu não creio que eu tenha que apertar aquilo. Eu não vou apertar. Chegar naquela parte podre de novo. Uau, Edu. Porque todas são. Pra que você pôs moeda, Leon, nessa fase? Ela não merece isso. Deve ter um inimigo ali, mas eu vou ser idiota e vou bater ali. Sabia, véi. Ai, ai, ai. Cara, eu não creio que a gente tenha que abrir aquela porta, tá ligado? Deve ter que descer aquele cano, véi. Mano, eu não acredito, véi. Meu Deus, não morre agora. Vamos colocar ele aqui? Talvez. Aê. Talvez haja um cogumelo ali, hein. Não. Bom, eu vou levar esse negócio aqui comigo. Agora vai, véi. Eu vou ter que fazer isso mesmo, até abrir um caminho pro cano. Ok. Bom, eu posso levar o bloco, né? Ok. É mais fácil do que eu passar uma eternidade levando o negócio lá, o casco. Só falta não ser aqui, véi. A gente tá quase. Eu acho que é aqui, beleza. Já vem pra direita. O que tem aqui, véi? Nada. Olha o erro de design agora, mano. Eu tenho que matar o Yoshi? Como é que eu vou seguir aqui se eu não tenho o Yoshi? A menos que eu consiga matar o Yoshi. Eu consegui. Mano. Meu Deus, Leon. Tem lixo o Yoshi podre. Cara, o Yoshi pinga naquilo, véi. Ou ele toma dano? Da mãe. Agora vai, agora vai. Ah, ele pinga. Tem que abandonar o Yoshi? A minha dúvida é... Se ele ainda tá trollando ou não. Bom, ali é o fim da fase. Leon, como editor de fases, você é um ótimo youtuber. E olha que nem youtuber bom você é. Ai, Edu, eu não entendo ironias e eu vou te xingar, tá? Tá bom. Ok. Leon, sua fase é um lixo. Ela é bem podre, tá? Melhor parar de jogar Mario. Eu não vou deixar uma curtida nessa fase podre. Seu lixo. Eu não vou deixar o lixo. Eu não vou deixar o lixo.